E aí pessoal, tudo bem com vocês, aqui quem fala é o Felipe e hoje diretamente de Inchins Pai, vou compartilhar um rápido vídeo para mostrar um pouco da frota local. Começando pela placa, bem diferenciada lá nessa coloração com fundo preto, as letras em branco e tem um detalhe em amarelo e vermelho, com aranja. Olha só, é elétrico, na pegada dos antiguinhos lá do BMW 100, 300, só que restilizado para a atualidade. Olha só, o E-Bron passando, o Grand Cherokee, o Ibiza, essas ideias da Suíça, o Porsche Macan GTS, o BMW X3. Um Bolt, primeira vez que eu vejo um Bolt aqui, da Opel, A2. Golfão, que legal, hein? É muito pequeno esse país, galera. Para vocês terem uma ideia, na lista, se eu não me engano, é Vaticano, Mônaco e depois, em terceiro lugar, vem esse país aqui em questão de dimensão. Olha, o bike aqui para não ser atropelado. Olha o gichete. Parece uma saverinha. GLK 250 Olha o Pelvivaro tem bastante aqui Fenocoleus Discovery Parece um tracarzinho Esse óbvio Rufão Tem uma classe S Ah e outra curiosidade Galera Aqui dá pra ver O fundinho ali Do castelo Deixa eu tentar captar A imagem pra vocês V90 Esse carro é uma maravilha Olha que bonitinha Olhem só Na ponta Lá em cima É onde Moro o rei, vive o rei Não sei se vocês conseguiram Ali ó E outra coisa Tem uma lojinha de souvenir ali à frente Que você pode carimbar o seu passaporte Com A bandeirinha lá De Liechtenstein Pra quem curte Pra quem curte Vale a pena Fica a dica Não sei se você pode carimbar o seu cara E a Ares GR Vou bater até uma foto aqui Bonito hein Confesso que eu curto mais esse carro do que O Corolla GR É E outra coisa Aqui pelo que eu pude notar Só moram os que nasceram realmente aqui Ou se a pessoa for muito importante Que consegue ter o visto Que consegue ter o visto Tiguan Olhem só Caraca velho Subaru SW Que louco hein Tiguan Engraçado ver esse ano de Tiguan rodando né Ainda mais Um país que tem um poder aquisitivo bem Maior Pupézinha Caimãzinha Ah uma mulher dirigindo Defender Da antiga Que legal Ah um Fusion SW Mazda Tô aqui perto da rotatória Aproveitando o movimento Yaris A geração um pouquinho mais antiga Tucson Ah isso daqui não é Da que E é isso aí galera Um rápido vídeo pra Compartilhar alguns minutinhos aí Da frota Um Focus ST Golf Varenten Que aqui É Golf No Brasil Jetta né Bazeirate Bora lá Valeu O Brasil Jetta né